O governador Eduardo Leite convocou uma reunião com o secretariado para apresentar o decreto publicado pelo governo do estado com medidas para evitar a propagação do coronavírus. Pelos espaços administrativos circulam milhares de pessoas e há contato desses milhares de servidores com milhares de cidadãos todos os dias. Por isso, nós regulamos um decreto, a suspensão de eventos, de tudo aquilo que possa ser transferido, que não tem urgência e que não faça parte da natureza direta da atividade, da atividade de fim, daquela esfera administrativa, bem como viagens de servidores também estão restritas, tudo isso para que nós possamos proteger esses servidores e também a sociedade. Além das medidas do governo, a população tem um papel importante na contenção do vírus, adotando hábitos reforçados de higiene e etiqueta respiratória e evitando locais de grandes aglomerações. Temos um plano de contingência que trabalha as questões de prevenção, da contenção do vírus, temos um plano para a questão da assistência hospitalar, conforme os níveis de circulação e de agravamento e de casos que necessitem de assistência, principalmente de terapia intensiva. Temos muitas atividades na área preventiva, focada na educação, estamos construindo também para o sistema prisional. A doença derivada do coronavírus pode não ter sintomas mais graves, não sofrer com isso, mas ela pode ser transmissora para pessoas que, por terem um sistema imunológico deprimido, podem ter complicações graves. A doença derivada do coronavírus pode não ter sintomas mais graves. A doença derivada do coronavírus pode não ter sintomas mais graves. A doença derivada do coronavírus pode não ter sintomas mais graves. A doença derivada do coronavírus pode não ter sintomas mais graves.